Deixa eu mostrar agora, dois menores foram apreendidos esta noite por roubar o carro de um casal na zona leste de São Paulo. Olha aí o momento em que eles chegam à delegacia, Colim. Goutinho, você tá vendo aí o momento em que esses menores chegam ali na delegacia? Observe só, Goutinho, eles são levados, são menores, os rostos não podem ser mostrados. Eles renderam o casal, o casal chegava em casa ali em São Mateus, na zona leste da capital paulista. Um tem 15, o outro 16 anos, viu Goutinho? E tem um detalhe aí, meu caro Goutinho, eles estavam com uma arma de brinquedo, aí pegaram o celular, o carro do casal, só que eles não imaginavam que o carro, que o motorista havia colocado esse equipamento no carro, exatamente esse rastreador. Aí a polícia conseguiu localizar o veículo, meia hora depois ali do crime, o carro já tava estacionado a 3km do local do assalto, e aí os dois menores, de um comparsa maior, ele foi preso, os dois menores apreendidos, porque eles estavam voltando a arma de brinquedo ali, Goutinho. Voltavam pra pegar as peças do veículo, pretendiam provavelmente a levar pra depenar o carro desse casal, Goutinho. É o tema do momento em todo o Brasil, a redução da maioridade penal, esse é o assunto aí, mais um caso de violência com a arma, olha lá, ô Lombardi, e eles vão pro assalto, eles vão pra amedrontar as pessoas. Uma sugestão pra polícia, que tal a polícia investigar também o comércio desse tipo de arma? Ela não investiga. Ela não investiga. Ela não investiga. Obrigado.